Vou fazer uma coisa mais legal aqui. É o seguinte rapaziada, a Britax fica aqui nessa ruazinha sem saída no bairro de Santana. A mágica acontece ali em cima e eu vou mostrar tudo pra vocês. Pô cara, muitas dúvidas a respeito e o pessoal pediu bastante no canal 7008, uma matéria a respeito. Então eu falei, fica tranquilo que eu vou falar com o Leandrão da Britax e ele vai mostrar passo a passo. Dúvida hoje não vai ter nenhuma mais. Vamos tirar tudo. Inclusive eu falei pra rapaziada que não é só em Hercule de que o pessoal tá aplicando. Você já quebrou uma barreira na realidade, já saiu dessa parte dos Hercule de já tá modernizando um pouco esse teto. Inclusive vamos mostrar cortando o teto de um golfão pra vocês hoje aqui. Segura que vai ter pedrado o vídeo de hoje. Vamos lá, você vai mostrar os detalhes pra gente? Vamos lá. Vamos lá rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá, Leite, deixa eu te mostrar a criança. Esse aqui é um Fusca 68, que a gente tem o volante invertido, direção na direita, Leite. Stribo Amp, clássico raiado, com as rodas 17, Scarabarro, janela lateral com prolongador, tá, você pode ver que ela abre bem, se você puder mostrar aqui por trás, ela abre bem legal. Todos os acessórios que tem nele, a gente tem aqui pra vender também. De repente, o brother que tá assistindo aí vem querer colocar o Britax aqui. A gente também tem o Safari, tem janela lateral, tem estribo, a gente tem bastante coisa. Tem os frisos também, não só desse mais largo, como o mais fino também. Temos as rodas 17, Scarabarro, 15 e 17. O Safari, ele é a estrutura toda em inox, ele vem com o vidro novo original Volks, com o logo da Volks no vidro também. Ele já vem com a borracha também e com os prolongadores aqui, com os extensores. A gente tem os frisos também, largo e fino. E o charme do carro, na realidade, é o Britax, né? Esse aqui, o tamanho dele é 96 por 1,26, a maior medida que você pode encontrar hoje no mercado. Esse aqui é um tecido canvas Porsche. Ele é original da Porsche, então aí é capota de boxer, né? Então, esse aqui é tecido para a vida inteira. O carro desmancha, mas o teto vai continuar aqui. Bom, a galera que procura a gente é bem variado, assim. Tem desde aquele garoto que ganhou um Fusca aos 18 anos de idade e já quer dar uma customizada, quer colocar um Safari, quer colocar um teto, quer colocar uma janela lateral, até o público um pouco mais velho que quer dar uma modernizada no carro, cansou do carro e quer dar uma modificada para reestabelecer esse, digamos, tesão no carro. A principal dúvida que a gente tem hoje, que a gente responde umas 10 perguntas por dia, é com relação à infiltração de água. É o seguinte, a gente dá garantia 100% do teto, tá? Então, ele não entra um pingo d'água, a testa dele é bem fechada na frente, ele é totalmente vedado, ele tem uma fita na lateral que quando estica, ela fica bem presa aqui, né? Na lateral do carro, então ele não entra uma gota d'água. Enquanto isso, pode ficar sossegado, até depois a gente vai fazer um teste aí para vocês verem, vamos jogar água nele, vamos molhar ele para comprovar que não entra água mesmo. Com relação à estrutura do carro, que a gente recebe bastante perguntas também, é o seguinte, obviamente, quando você tira um pedaço do teto do carro, ele compromete um pouco a estrutura. Para fazer essa substituição, para não comprometer a estrutura, a gente coloca um chassi de aço carbono, que ele é fixado por baixo, para dar sustentação no teto do carro. Então você pode ficar sossegado, que o seu teto vai ficar completamente rígido e não vai perder estrutura. Olha, falando de rigidez, deixa eu te mostrar o que a gente coloca para fazer esse reforço no teto. Se liga aqui, esse aqui é o chassi que a gente coloca. Então a gente tira, faz o recorte do teto, coloca isso aqui embaixo, ele é parafusado, você pode ver que ele tem bastante furo, então ele fica bem rígido no teto. Ele é de aço carbono, então a rigidez dele é sensacional. Pode ficar despreocupado que ele vai ficar se bobear mais rígido do que com o teto normal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para você ali, passo a passo, todos os itens que tem no nosso teto. Esse aqui é o alumínio lateral, então o teto vai encaixado aqui, é ele que tem o trilho aqui onde o teto corre. Esse aqui é o que vai atrás, então a testa traseira vai em cima disso aqui. Isso aqui é uma lona com durabilidade de 10 anos, lona espanhola na cor bordô. Vocês podem ver aí. Na parte interna ele vai sempre com o branco original Volks de padrão. Ele tem esses gomos aqui porque é feita uma costura a laser aqui, né, para fixar o acabamento interno na estrutura do teto e vai deixar ele sempre esticadinho. Esse aqui é o defletor, como vocês viram na Brasília e no Fusca. Ele vai na parte da frente do carro, o vento bate aqui e sobe. Ele reduz 80% da entrada de vento dentro da cabine do carro e reduz 80% também os ruídos. Esse é o teto por dentro. Pode ver que o acabamento dele é todo feito de novo. A gente aproveita a tapeçaria que tem e a gente estica a tapeçaria de novo e ele fica sem ruga nenhuma. Bom, vamos lá. Todo o funcionamento do teto gira em torno dessa alavanca aqui. Essa alavanca é responsável pela vedação do teto. Se ela não estiver bem fechada, consequentemente o teto não vai estar bem fechado e pode ser que entre água. Então ela tem que estar bem fechada sempre. Vamos lá. Destravou ela. Pronto. O teto está destravado. Uma mão de cada lado. Abriu. Sem muito esforço. Essa é a abertura do teto maior para o Fusca. Levantou o defletor. O que é esse defletor? Esse defletor é o quebra-vento para evitar ruído dentro do carro. Sem ele, o vento entra direto. Com ele, o vento bate aqui e é para cima. Evita ruído dentro do carro e evita muito vento dentro da cabine também. Para fechar, mesmo esquema. Abaixa o defletor. Uma mão de cada lado. Puxou. Sempre lembrar de virar a alavanca. Está vedado. Você pode ver por fora que ele está completamente esticadinho. 100% vedado contra água. Falei que não entra água, né? Vou mostrar na prática agora para você. Vou jogar bem com o jato forte assim. Vou jogar bem na frente aqui, que é de onde a água vem, da chuva, né? Ou melhor, vou fazer diferente. Vou fazer uma coisa mais legal aqui. Agora você me fala, se entra ou não entra. Não tem nada a esconder não aí, ó. Se você achar uma gota de água aqui dentro do carro, paga o almoço para você. Olha, tomara que tenha então. Está vendo? Nada, 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 né? Quero ver, ó. Uma gota, não tem uma gota ali. Ele é 100% vedado, cara. Pode ficar sossegado. Abre aqui para a galera ver que não é sacanagem. Não é sacanagem não, ó. Olha a água. Está vendo? Ó. Água tem, ó. Ó. Não é sacanagem não, ó. Não entra mesmo, ó. Morado tá, ó. 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 E aí, gostou da matéria que eu preparei pra você? Muita gente tem dúvida a respeito desse tipo de teto E esse vídeo com certeza vai ajudar a clarear muita coisa Todos os contatos da Britax estão aqui na descrição do vídeo Bom projeto e espero filmar teu carro com o teto Britax 7 e 8 filmes, um canal diferente como seu carro É nóis e até a próxima matéria Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho